E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Bora começar mais um vídeo aí pra vocês. Hoje vocês estão vendo um lugar meio diferente, né? A nossa cozinha, a nossa pê, né amor? É isso aí, nosso apartamento. Hoje não estamos na obra. Tem muita gente aí que chegou nova, né? Acho que nem viu os vídeos antigos ainda. Essa aqui é a nossa atual cozinha. A gente vai mostrar um pouquinho pra vocês. A nossa atual cozinha por pouco tempo, né? Podemos dizer assim. É, agora vai ser por pouco tempo. Logo estamos de mudança. Em breve a gente vai ter aí uma nova cozinha, top, estilosa. Que é um spoiler que a gente já solta pra vocês aí. De um projeto incrível que vai vir no próximo ano. Então vai ser bem... Nossa, vai ser muito top. É o que eu fico falando. Eu já fico imaginando na minha mente. Tudo que já fez já tá quase pronto o projeto. A gente vai finalizar o projeto fora essa semana que vai entrar agora. Na próxima, né amor? A gente vai pegar o projeto e a gente vai finalizar. De duas novidades, né? Que a gente vai trazer. E uma delas é incluir a nossa nova cozinha. Sim, a gente vai mostrar todos os detalhes. A gente vai mostrar primeiro o projeto pra vocês entenderem como que vai ficar lá. Todo o estilo. Vai ser um estilo super diferente. Sim. Vai gostar, né? Sim. Vai ficar top. Vai ficar sensacional. Vocês vão até estranhar porque logo a gente vai mostrar aqui. Pra quem já tá aí no canal já conhece a nossa cozinha. Mas pra quem tá chegando agora que de repente eu vou mostrar. E que se começar a seguir a gente desde agora já vai assim. Vocês vão estranhar bastante a mudança de estilo, né? Essa aqui era uma proposta nossa um pouco mais pra trás. Agora a gente reformulou. A gente tem uma nova ideia. Então a gente vai fazer uma coisa totalmente diferente, né? Aproveitar também pra você que tá chegando agora aí. Se inscreva no canal se você gosta de acompanhar aí diário de obra, lifestyle, viagem. Vai ter bastante conteúdo agora aí no próximo ano, né? A gente tá finalizando uma obra da nossa casa lá no condomínio que a gente tá fazendo, né? Tem um diário de obra que tá com quase 200 episódios já, né, amor? É, tem muito detalhado. Bem detalhado, bem completo. Onde a gente mostrou aí todo o passo a passo. Agora a gente tá chegando na reta final, né? Mas, igual a gente tá falando sempre pra vocês, no ano que vem tem muita novidade. Muitas outras obras aí pra vocês acompanharem. Fora aí o lifestyle que a gente vai mostrar também bastante. Então fique ligado aí, pessoal. Final do ano aí já tá chegando no final. A nossa programação aqui de vídeos vai ser normal. Vídeo diariamente aí. Próximo ano agora no comecinho do ano a gente vai viajar. A gente vai mostrar pra vocês uma viagem bem legal. A gente vai mostrar a casa que a gente vai ficar. Vai ser um top lugar. Vocês vão gostar, né, amor? Com certeza. É isso aí, então, pessoal. Falando do tema do nosso vídeo hoje. Que é sobre a nossa pedra, né? O granito branco siena. Como ele está, três anos aí, após a gente ter instalado ele. Três anos aí de uso. Até que tem bastante uso, né? Não é um uso, assim, diário. Assim, aquele uso bem, assim, frequente. Mas tem até uma consistência legal. Sim, porque na verdade a gente ficou o dia inteiro fora, praticamente. Mas a gente usa ele, assim, usa a cozinha aqui à noite, pra fazer janta praticamente quase todo dia, né? Então, tem um uso considerável, assim, pra gente falar pra vocês. Tanto que muita gente até pergunta, né, sobre essa pedra, com relação à mancha e tudo mais. Então, a gente resolveu fazer esse vídeo pra mostrar como que tá ela hoje, depois desses três anos. Sim, então partiu. Bora aí tirar essa dúvida de quem tá na dúvida e quer, de repente, optar pela escolha, por essa pedra, né, Mar? Sim. Então, pra quem ainda não conhece a nossa cozinha, né? Ainda tem muita gente nova. É uma cozinha, assim, que a gente tem bancada tanto dos dois lados, né? Desse lado aqui e aqui. Então, aqui ficou a parte de cooktop, geladeira, micro-ondas. Lá a gente tem um tanque embutido, onde a gente até ia fazer uma lavanderia fechada, mas por fim a gente acabou deixando ela aberta mesmo, integrada aqui com a cozinha. Então, aqui tem os armários aéreos, aqui a gente tem um depurador. E ali tem um cabideiro pra roupas que a gente usa aqui pra... de apoio, né, na lavanderia. É, até só reforçando, Mar, que é uma pena você rapidinho, a gente tem um vídeo do nosso depurador, pessoal, do cooktop também. Sim. O meu depurador é um modelo de embutido, é bem legal, mas a gente tem dúvida. Então, a gente tem um vídeo bem explicativo aí, mostrando detalhes aí. Sim, bem explicativo e do Rasenha também do cooktop, né? Só faltou da geladeira, né? É, a gente até pode fazer, né? Sim, do micro-ondas também. Essa geladeira é da Panasonic. Essa geladeira é sensacional, né? Também a gente ama ela. Tá com marca. Super espaçosa e a gente pode fazer, né, um vídeo só dela depois. E tem um vídeo também da máquina, né? Nossa, isso aqui também é... LG também, que a gente ama e não larga por nada nesse mundo. Essa máquina aqui é engraçada porque fala assim, ah, hoje é dia de lavar roupa, eu vou lavar roupa. Não é eu que lavo roupa, é ela, é só põe a roupa, aperta o botão, ela faz tudo, não precisa fazer nada. É muito prático, né? É um espetáculo. O que seria da gente sem ela, né? Nossa, quem tá pensando? É, aquela coisa. Por morar em abartamento, né? Que você não tem aonde estender roupa. Porque aquela coisa, a gente é, nós somos assim mais novos, né? Comparado aí uns por nossos pais, por exemplo. Se for lavar uma roupa na mão aqui, a gente não tem a mesma prática dos pais, né? Sim. Com a máquina, viu? Faz tudo isso aqui, joga aí lá, lava com a beleza. É. Então, aqui é onde a gente tem a pedra com a máquina embutida, né? E aqui a parte da pia. Então, aqui, só essa parte aqui é uma pia de mais ou menos 1,20. Aqui tá o escorredor. Há uma cuba menor. Aqui, acho que essa daqui é a número 1, né? É até legal pra quem tá acompanhando o diário de obra ver. Olha a diferença. Essa é a número 1. E quem viu o vídeo anterior aí, que nós fizemos um tour pela nossa cozinha, tá bem recente esse vídeo. É a número 2. É a número 2. Olha o tamanho de diferença. No caso aqui, é proporcional ao tamanho da cozinha. Essa cozinha é uma cozinha de apartamento pequena, né? Então, a gente colocou uma cuba menor, porém, também ela é bem funda, super atende aqui. Olha o que a gente precisa. Aqui, só falando rapidamente do projeto, pessoal, a Amanda, né? Que tá falando com vocês aí, a arquiteta. O seguinte, a gente pensou, nós pensamos também, né? Num projeto prático, porém, é um apartamento, é um apartamento, assim, praticamente estrutural. A gente não pode alterar nada em relação a ponto de água e ponto elétrico. Como vocês estão vendo aqui, ai, mas o apia do lado do fogão, não tem como, pessoal. A gente aproveitou o que tinha. Aproveitou o que tinha, o ponto de água é lá. Então, lá, quem pensou isso aqui foi o engenheiro que fez, o arquiteto que fez o apartamento. Então, não tinha como alterar. Fez toda a estrutura, né? Tem uns apartamentos que possibilitam você inverter, virar cozinha de ponta cabeça. Aqui, já não tem o que fazer. Então, a gente teve que se adaptar a isso aqui. E a cozinha, ao nosso ver, ficou prática, ficou super funcional. A gente consegue usar ela tranquilamente, sem problema nenhum. E também, assim, pra gente ficou linda a cozinha, né? Tanto que muita gente pergunta, nossa, um interruptor é bem aqui na pia, mas é tudo coisa que já veio. Então, a gente não teve como, tem alguns detalhes que não tivemos como mudar, né? Teve que aproveitar tudo que, essa parte de infraestrutura que já veio no apartamento. É aquela coisa, ah, mas em cima da pia, era molhado, por que não tampou? Eu prefiro ter uma tomada do que tampar. É, verdade. Porque aqui, se a gente for ver, né, já tem poucos pontos, poucos pontos de tomada. Então, aqui, olhando pra cá também, aqui ficou uma composição legal de cores, né? Então, a pedra, o granito, o branco e o siena. Tem, de repente, a gente até pode deixar o nome das cores do móvel, se alguém tiver dúvida, né? Já tem dúvida também. Então, tá vendo, ali em cima é um tom mais clarinho, liso, com detalhes em amadeirado e aqui embaixo também. Então, a gente falando um pouquinho da bancada, né? Sim. A gente, depois de três anos de uso, a gente realmente não teve muita dificuldade, né, de limpeza, de manutenção da pedra. E falando assim da pedra, pessoal, a gente sempre quis muito uma pedra clara, né, amor? Então, na época, tinha essas opções aí, vamos supor, branco e siena, ou itaúnas. Que são bem parecidos, né? São bem parecidos. A gente gostou mais do branco e siena, então a gente procurou. Até serve de dica, de repente, quem gostou. Ah, gostei da cor da pedra. O que aconteceu, né? Eu e a Amanda, a gente fomos, né, nós fomos na marmoraria e olhamos a chapa por chapa. Então, a gente procurou uma que tivesse menos marcas, menos veios, né, possível. Uma pedra natural, não tem como. Mas a que tivesse menos suja, né, podemos, a gente pode falar assim, né? É, até porque tem algumas pedras desse modelo do branco e siena que vinham com algumas manchas amarelas, meio amareladas. Uns veios, assim, bem fora fora. Bem marcadas, assim, né? Então, por isso que a gente foi lá na marmoraria que a gente fez, essa bancada, pra escolher a chapa que a gente queria pra fazer. Porque a gente queria uma cor bem, a tonalidade dessa pedra, bem clarinha, sem muita variação de mancha e tudo mais. Então, a gente gostou muito do que, né, da proposta da cor, assim. Ficou bem harmônico. É. E ela veio bem clarinha mesmo, né? Sim. Aqui, eu não sei se vai dar pra representar legal no vídeo, pessoal, mas vamos lá. Mancha. Não tivemos problema nenhum de mancha com essa pedra. Mancha que a gente fala é algum alimento, alguma coisa. A gente sempre corta alimentos aqui de cor forte. Por exemplo, beterraba. Pra vocês terem uma ideia, eu coloco a tábua aqui e corto a beterraba aqui. Ela vai escorrer na água vermelha aqui e vai ficando vermelha tudo aqui. E depois que eu cortei todas as beterrabas, eu venho e lavo. Sim. E daí, assim... E a beterraba mesmo é bem pigmentada, né? Nossa, super pigmentada. Então, o que acontece? O nosso cuidado aqui, ele não é um cuidado excessivo. O que a gente faz? A gente até tem esse... Esqueci o nome desse pano aqui. Perflex. Perflex. É... A marca, né? Esqueci o nome dele. Mas, assim... Parece que não, mas ela tem uns micro furinhos aqui que a água, né? Entra aqui e acaba deixando aí um pouco escurece... Muda um pouco o tom da perna. Mas ela seca super rápido. O outro lugar que deu algumas alterações é aqui, ó. Acho que dá até para ver no vídeo, né? Alterou bem pouquinho. Aqui eu não sei se... Por quê? Mas aqui você vê uma leve alteração, mas é muito pouca. Dá para representar bem no vídeo, ó. Mas é mínima mesmo, ó. Bem pouco. Essa outra aqui... A gente teve... Acho que só uma vez... Aqui acho que dá até para ver uma manchinha vermelha. Aqui foi de uma sacola que acho que estava furada, se eu não me engano. E aqui a mancha, pessoal, ela estava um pouquinho mais, mas ela sumiu menos, né? É, ela ficou bem menor. A mancha foi... Ele deu uma boa diminuída. Não muito mais que isso. Nessa região que eu estou apontando aqui para vocês. Acho que dá para ver certinho na câmera. Dá. E aqui ficou bem pouquinho. Não, é o que incomoda, gente. Nada disso. Nada disso. Se eu não mostro aqui, acho que ninguém ia ver. Ninguém ia ver. E aqui desse lado, nada também. É mais assim, um cantinho de rejunte é onde fica... Porque é branco, né? Aí vocês veem, dá para ver uma alteraçãozinha aí de leve. É. E aqui a área do cooktop. Então, a gente vem para cá também nada. Acho que você acende a luz aqui. Olha, isso não dá para ver nada. É que agora parece que não a gente ficou lá, mas é por causa da lã. Mas nada, pessoal. Não tivemos problema nenhum aí com essa pedra. Eu não sei quem tem. De repente, deixa aí nos comentários se você teve algum problema aí. Eu acredito que a mancha aqui vai ser... A pessoa fala, será que ela mancha? Eu acho que essa questão da mancha é muito a questão do uso, né? É, eu acho assim. Mas para manchar, a gente acredita que... No caso, essa manchinha que a gente mostrou para vocês ficou de um dia para outro, né? Então, por exemplo, derrubou um pouquinho de vinho e deixou aí uns dias, ela vai manchar. Ela vai manchar. Então, a gente sempre tem esse cuidado, mas não é nada assim excessivo. Igual muita gente fala, ah, essa pedra é um problema, mancha. Para a gente, sinceramente, é bem tranquilo, né? A gente usa ela, pessoal, sem medo de ser feliz mesmo. Eu corto, se vocês vêm cortando aqui a beterraba, vocês ficam em pânico. Eu corto a beterraba aqui, nossa, fica tudo em vermelho aqui. Depois eu venho, lavo, passo o paninho e já era. Essa manchinha aqui, ó, até serve de dica. Eu não sei. Aqui eu fiquei, jogava água, passava o pano, jogava água, passava o pano. Aqui foi mais ou menos uma semana fazendo isso. Diminuiu demais. Sumiu. Praticamente... Praticamente zerou. É, bem pouquinho. De repente, por ela ter entrado água dentro dela, eu fiquei, se ela manchou, eu vou ficar molhando aqui, ela vai sair, ela diminuiu mesmo. Ficou bem melhor. É. Mas em relação ao modo geral, é bom falar essa questão, né? Reforçar, porque eu acho que vai defender, acho não, com toda certeza, vai defender completamente do uso seu, né? Cuidado e tudo mais aí. Eu acho que tem que ter essa atenção pra evitar mesmo o problema, mas assim, falando da nossa experiência, do nosso uso, até serve de dica pra vocês, né? Vamos supor, ah, eu vou comprar, mas será que mancha fácil? Então essa é a nossa experiência, a gente usa ela sem medo de ser feliz, tranquilo, sem aquele negócio, ah, não, cuidado, ah, não vou cortar aqui, não, não, cuidado, não sei o que, não, nada disso, né, amor? Não, e é um granito assim que a gente indica até pra clientes, pra projetos, eu sempre coloco nos projetos esse tipo de, essa cor, né, o branco siena, a gente realmente não teve problema, mas super indica pra quem tiver com dúvidas, né, se vale a pena ou não, até porque ela é uma cor neutra que combina, é fácil de você combinar os móveis com ela, pra ela ter esse tom mais clarinho. Vai super bem, né? Vai super bem e pra gente é prático, não é nada difícil assim de manter. Não, não temos o que reclamar dessa pedra, a gente super indica com certeza, na nossa casa lá que a gente está construindo, a gente só mudou pela proposta da cozinha, não ia ficar legal essa pedra lá, então não que a gente não tenha gostado, só por a questão da proposta, ah, mas essa nova cozinha de vocês, que vocês vão morar mesmo, vocês estão fazendo pra morar. Vai ser clara? A gente já deu spoiler que não, mas é por causa da proposta que será esse apartamento. Ah, já deu spoiler, apartamento. Então é mais por essa proposta que vai ser, por isso que a gente vai mudar também, mas não por questão de ser ruim ou não, a gente super indica se você tem vontade de usar, meu, mete cara, não, não, fica pensando, ah, porque é muito complicado você deixar de ter um sonho só porque a mancha, não mancha. A gente manda bala, né, realiza o seu sonho, coloca o branco siena, o Itaúnas ou o branco prime, manda bala, não é verdade? É melhor você colocar e usar do que ficar na dúvida, né? Fica feliz por nada, porque às vezes a pessoa não coloca por medo, né, de manchar e depois acaba não ficando contente com o resultado de uma outra cor de pedra, né? E outra dica, se você quer, se você gostou do tom, de repente você vai na marmoria e você vai ver uma pedra mais escura, você tem essa possibilidade de na marmoria que você for fazer, tentar escolher a chapa. Você conversa lá com a empresa e fala, ó, eu posso tentar escolher, eu posso dar uma olhada na chapa, ah, vai chegar outra. Aí você consegue sim, tem essa possibilidade, pessoal, nós fizemos isso na prática e a gente sempre fala isso para os clientes, né? Vai lá, dá uma olhada na chapa, qual chapa que você vai cortar para você fazer a minha pia, essa aqui? Ah, eu não quero essa, eu quero outra. Então você consegue escolher sim, então vai lá e escolha a mascararia, né? Com certeza, porque já não é algo barato, né? É algo que você vai pagar caro, então compensa você ver certinho, ir lá, escolher, alinhar todos os detalhes com a empresa, né? Para não se arrepender depois e ficar tudo do seu gosto. É isso aí, pessoal, então falamos aí sobre a nossa experiência, super satisfeitos com esse granito. Se ficou alguma dúvida aí sobre a nossa cozinha, sobre alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários, com certeza a gente responde para vocês, a gente gosta super demais aí dessa interação, né? Se vocês gostaram aí desse vídeo, dê seu like, se inscrevam no canal também para vocês acompanharem aí esse novo projeto que a gente vai fazer e acompanhar essa reta final da obra aí que a gente está finalizando lá e ativar as notificações aí para vocês não perderem também nenhum vídeo aí do nosso canal, né? É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais então, gente. Tchau! Tchau! Tchau!